Vira e mexe, eu abro uma caixinha lá no meu Instagram de perguntas, então se você não me segue, nunca mandou nenhuma pergunta, aproveita e me segue lá, arroba Rodrigo, underline Vinhas, vai aparecer aqui na tela. E eu recebo umas perguntas que são muito legais, assim, muito inusitadas, e eu acho que pode servir pra você, então eu vou responder algumas perguntas aqui no vídeo. Se eu estivesse começando no digital hoje e eu ainda não tivesse uma maturidade empresarial, eu desenvolveria algumas das habilidades necessárias pra esse mercado, como por exemplo, você escrever, né, você se tornar um copywriter, você trabalhar com tráfego pago, você trabalhar com suporte, trabalhar com edição de vídeo, trabalhar com direção, com criação, e eu prestaria serviço pra alguém que já tá jogando um jogo no nível que eu quero jogar. Eu tentaria entrar no sistema ali, observando alguém que já faz o que eu quero fazer. Sobre marketing digital, as três melhores decisões da minha vida foram, primeiro, ter sócios, então eu pude me concentrar naquilo que eu sabia fazer melhor, que no caso era criar relacionamentos e desenvolver estratégias. A segunda melhor decisão foi ter gastado muito tempo na curadoria dos produtos que eu ia lançar, então eu acredito que eu escolhi muito bem os experts da Egratitude, todos os experts que estão lá foram escolhidos por mim. O sucesso da empresa se deve muito a eu ter feito essa escolha de um jeito legal, porque se eu tivesse escolhido experts piores, a performance da empresa seria muito diferente, mesmo que eu tivesse montado uma empresa com pessoas muito boas, que foi o que aconteceu. E a terceira melhor decisão que eu tomei foi ter criado a Craft, que é o meu grupo de negócios avançados, de lá saíram muitas das estratégias que a gente usou na Egratitude, e foi um ambiente também de muito aprendizado, de muita troca, uma decisão difícil assim na época, porque eu não tinha muita autoridade. Ter feito o que eu queria fazer foi a melhor coisa, foi ter feito o que era uma verdade pra mim, foi uma decisão que se mostrou muito acertada ao longo dos anos. Três piores decisões que eu tomei. A primeira foi ter decidido lançar um curso do Whindersson, do Whindersson Nunes. Na verdade, não o fato de lançar o curso dele, porque o curso dele foi bom, ele mandou super bem na entrega com a gente, mas foi o modelo de negócio que eu fiz com ele, então era um modelo de negócio que a gente deu um adiantamento muito alto pra se fazer, então o curso precisava ter uma venda muito estratosférica pra valer a pena. A decisão não foi de lançar o curso dele que foi ruim, mas foi o tipo de negócio que eu fiz com ele que foi ruim. Foi uma parada de querer dar um passo maior que a perna, um excesso de autoconfiança e falta de humildade. Segunda decisão ruim, a gente acertar um modelo de lançamento e ficar repetindo esse lançamento muitas e muitas vezes. Então teve alguns produtos que a gente repetiu exatamente o mesmo lançamento quatro, cinco, seis vezes. Ter demorado pra inovar, pra tentar uma coisa diferente, eu acredito que piorou a performance. Eu vi o Marcos Paulo, que lança o Paulo Marçal, falando que quando você institui um padrão, a performance cai. E eu acredito nisso também, quando a gente fez muitas vezes repetidas o mesmo lançamento, a performance caiu. Então você demorar pra mudar é prejudicial pro seu negócio. Principalmente no digital, você precisa de velocidade e inovação. Uma outra decisão ruim foi que algumas vezes eu tentei trazer pessoas que eram muito prontas no mercado pra trabalhar com o nosso negócio. Trouxe pessoas que tinham salários muito altos pra vir pra Ingratitude e às vezes a pessoa não conhecia o nosso mercado. Foi um fit que não deu certo, a gente trazer pessoas com custo muito caro e pessoas que não estavam familiarizadas com o mercado digital. Eu sempre me dei melhor pegando pessoas que já eram boas, mas não tinham uma posição muito formada e que tinham a cabeça mais aberta pra aprender. É aquela frase do Sêneca, é impossível você ensinar uma pessoa aquilo que ela pensa que já sabe. A minha definição de sucesso é a mesma do John Wooden, que o sucesso é você fazer tudo aquilo que tá dentro do seu alcance pra você viver o seu máximo potencial, apesar das suas limitações e independente do resultado. Eu acredito que eu não alcancei isso, porque eu acredito que eu vivo muito abaixo ainda do que eu poderia fazer, do que eu poderia contribuir, do que eu poderia viver. Mas eu acredito que o fato de eu ter essa noção de que isso é o suficiente já me deixa mais preparado pra eu viver o tipo de sucesso que eu quero e não me frustrar pensando que sucesso é ter dinheiro, é ter reconhecimento. Essa definição do John Wooden traz o sucesso pra imanência da própria vida. Então, qualquer um pode buscar viver a vida de uma maneira em que você atinja a sua potencialidade dentro da sua limitação. Se eu estivesse começando hoje no digital, o conselho que eu daria pra mim mesmo é sempre buscar ganhos assimétricos. Como que isso funciona? Eu sempre tentaria uma coisa que eu tivesse um upside ilimitado e um downside limitado. Então, por exemplo, se eu investir 10 mil reais em uma coisa, o que vai acontecer? O máximo que vai acontecer é eu perder esses 10 mil reais. E eu procuraria oportunidades onde eu pudesse investir esses 10 mil reais e ter um ganho muito alto, muito maior que esses 10 mil reais. Algumas vezes eu investi um dinheiro, fiz um tipo de investimento em que arriscou a minha continuidade no jogo. E eu acredito que o empreendedorismo não é o jogo de você ganhar, é o jogo de você continuar. Eu acho que você precisa sim ser ousado, você precisa sim arriscar, mas eu jamais arriscaria de novo. A chance de eu continuar no jogo, como eu fiz algumas vezes, e por vários fatores, especialmente por sorte, por outras pessoas terem continuado confiando em mim, apesar disso. Eu consegui continuar jogando mesmo tendo apostado tão alto assim. Então eu não apostaria tão alto assim, eu iria mais aos poucos. Você deve entrar na minha comunidade porque tem um custo-benefício muito alto. Essa coisa que eu estou falando da assimetria das possibilidades. Então você vai gastar 97 reais. Na pior das hipóteses, você vai perder 97 reais. Isso se você não exercer a garantia. Tem mais de 100 aulas sobre inbound marketing, lançamentos, infoprodutos, marketing digital. E se você aplicar isso na sua vida, você tem chance de ganhar muitas e muitas vezes esses 97 reais que você vai investir por mês lá. Eu acredito que é uma possibilidade muito grande de ter um ganho assimétrico. É você ter mais tempo de reflexão. Eu acredito que a maioria dos problemas do mundo se resolveria se as pessoas passassem um tempo no quarto delas, num cômodo, sozinha, refletindo. Tem essa frase do Pascal que fala isso. Se você já percebe que uma coisa é incontrolável, não tem porque você ficar tentando controlar. Isso é uma coisa engraçada que acontece. Eu já vi o Alan Debuton, que é um professor de filosofia. Ele é fundador da School of Life. E a School of Life tem uma filial no Brasil. Ele diz que quando ele vem pro Brasil e tá chovendo, as pessoas reclamam. Tipo assim, caramba, tá chovendo. E ele fica sem entender, porque em Londres, onde ele mora, tá sempre chovendo. Então é mais ou menos isso. Se você não controla uma coisa e você se estressar com aquilo, isso não adianta absolutamente nada. Então é você escolher os problemas os quais você vai colocar energia. É o que vai fazer você ter mais resultado. Ó, se você quiser que eu responda a sua pergunta, me segue lá no Instagram. Todo dia eu coloco uma caixinha lá e tô sempre falando com a galera. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e toda semana eu vou postar vídeos sobre como você pode se desenvolver dentro do marketing digital, criar e rentabilizar audiência.